Olha, hoje é sábado e eu fui no Comércio de Ubajar a comprar cuecas. É isso mesmo, cuecas novas no guarda-roupa é o poder. O que eu achei interessante foi que a loja, as meninas, a equipe que estava trabalhando na loja, estavam seguindo os protocolos de biossegurança do governo do estado. Eu achei isso fantástico e fiquei super orgulhoso. E tinha uma fila, tinha um isolamento na entrada, toda uma restrição, eles estavam permitindo apenas cinco pessoas por vez. E eu achei massa aquilo, porque como eu trabalho com esses protocolos e a gente aqui em Ubajar, a gente fez um esforço da prefeitura, do CDL, de empresários, de pessoas voluntárias interessadas e entender o que nós precisaríamos fazer para reabrir. Nós estávamos naquele momento de quarentena, todo mundo preocupado com os negócios. E eu vi, eu estudei bastante esses protocolos e eu vi o pessoal aplicando os protocolos de uma forma super tranquila e super natural. E eu achei isso massa, porque nós tínhamos uma preocupação se as pessoas iam conseguir seguir esses protocolos. Então, tinha um cara na minha frente, na fila, e ela perguntou se eu queria entrar. Eu falei, não, não, esse cara está na frente, né? Então, foi necessário sair uma pessoa, o cara entrou e eu aproveitei e fiquei perguntando para ela, vem cá, e esses protocolos, o que vocês estão fazendo aqui, né? E ela me mostrou que tinha um tapete na entrada da loja com hipoclorite de sódio, que você molha os pés, já limpa os pés ali. Ela tinha um álcool gel que colocava nas mãos, estava restringindo o número de pessoas e ia obrigando a utilização de máscaras. Perfeito, né? A economia voltando a funcionar. E eu fiquei super orgulhoso e aí eu perguntei para ela, vem cá, mas como é que vocês estão sabendo disso, né? Qual foi o esforço que vocês fizeram para implementar esses protocolos aqui? E ela falou, não, não, a prefeitura esteve aí orientando todo mundo e deu as orientações e nós estamos seguindo. E aí eu, pá, fiquei super orgulhoso, porque nós podemos superar tudo isso, né? Nós temos capacidade de se tornar uma grande nação, um grande país, né? Muito patriotismo, né? Muito amor pela região. E eu fiquei super feliz em ver isso. E eu acho que nós devemos cuidar, sim, muito da nossa economia, aproveitar esse momento de retomada em face a esses 90 dias de terror aí, né? Que praticamente as televisões estavam falando de só coisa ruim. E nós agora estamos entendendo um pouco mais sobre esse vírus, sobre os interesses, sobre o que está acontecendo no mundo e sobre o risco que uma doença como essa ou uma paralisação da economia pode afetar as nossas vidas. Então, fiquei muito feliz em ver não somente essa loja aqui, o Bajara, mas todas as outras estavam funcionando do mesmo jeito, né? Então, eu fiquei muito feliz em ver que nós temos capacidade de superar tudo isso. O Bajara é uma cidade linda, né? A gente basta chegar em o Bajara e ver aquelas matas ali da entrada ali do horto florestal. Qualquer pessoa de fora que não está acostumado com o Bajara já começa a sentir a pancada quando está subindo a serra, que vê as matas, vê a temperatura baixando, né? E chegar em o Bajara é fantástico. E estava lá a bandeira, né? Hoje eu vi a bandeira. Esses dias teve um colega que foi lá e gravou um vídeo e protestou que a bandeira estava estragada. Eu sei o que é isso, né? Eu sou piloto de parapente, então nós substituímos as birutas dos pousos, né? E é um sol muito forte, então o material se desgasta definitivamente. Então, achei muito bacana. O cara fez lá o protesto, depois a prefeitura foi lá e botou uma bandeira nova. Está lindo lá na entrada do Bajara. Então, nós temos um potencial muito grande aqui. É uma cidade super bonita e durante muito tempo eu procurei ajudar o município de uma forma mais indireta, mas agora eu acho que a gente pode definitivamente se envolver com as questões do município. Olhei isso no mundo inteiro e o mundo inteiro, essas cidades maravilhosas do mundo aí não se iludem. Os caras, as cidades são bonitas porque a população quer que a cidade seja bonita. A população se envolve com questões mínimas como a limpeza das ruas, a manutenção de um banco de praça, a poda das árvores da cidade, a utilização das praças para as crianças, para os idosos. Então, nós temos um potencial muito grande e essa coisa da pandemia, de todo mundo estar usando máscara, todo mundo se protegendo e agora a reabertura das atividades econômicas e os empresários e os colaboradores e a população também engajada, me deixou muito esperançoso, muito otimista com relação ao Brasil. E o que é interessante aqui de Ubajara, um pouco diferente de Fortaleza, é que aqui tem a população muito pequena, as cidades são pequenas e praticamente todo mundo se conhece, todo mundo é amigo, todo mundo é irmão, é uma grande família, as pessoas se cumprimentam na rua. Então, um pacto de desenvolvimento para a região é muito fácil, basta você fazer boas escolhas e rapidamente, em poucos anos, o município pode ser realmente um dos lugares mais interessantes para se viver, para se morar, para se empreender e para se visitar. Eu acho que Ubajara tem todo esse potencial e eu queria desejar toda boa sorte para os empresários que estão voltando às suas atividades, para as pessoas que ainda mantêm seus empregos, pessoas desempregadas, eu acho que vale a pena vocês fazerem uma profunda reflexão do que vocês gostam de fazer, do que vocês sabem fazer, bem feito, sei fazer, gosto de fazer, transforma isso numa ideia, transforma isso num produto, num serviço, abre uma empresa, abre um MEI, não gasta praticamente nada e vai oferecer esses serviços e produtos com qualidade, com excelência para a comunidade. Então, tem tudo para dar certo, eu fiquei super orgulhoso de ver as pessoas fazendo o dever de casa, correto? Então, logo, logo os hotéis vão voltar, os restaurantes vão voltar e eu acho que está na hora da gente começar a entender que a gente vive em cima de uma mina de ouro, que é essa região aqui linda, rica, aqui da região da Ibiapaba e nós podemos fazer isso melhor para a gente, para os nossos filhos, para os nossos netos e para as pessoas que vêm nos visitar. Essa é a nossa reflexão de sustentabilidade hoje e eu encontro vocês por aí. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.